Fala Andrezão, beleza? Vamos assistir aqui a sua filmagem dos 4 estilos que a gente fez durante essa semana Vou fazer vários comentários aqui sobre os 4 nados E aí o mais importante é que você preste atenção nos pontos que eu vou passar E tente no dia a dia ir treinando cada um deles, tá? Porque tudo que eu for falar aqui são sugestões pra você buscar nadar mais rápido E tudo isso precisa ser praticado Então não adianta só ver o vídeo uma vez e ficar por isso mesmo O mais importante é ver o vídeo, de preferência várias vezes, não só num dia E ir buscando melhorar cada detalhe nos treinos, pra aí sim ir tendo uma evolução bacana Tá joia? Então a primeira vez que a gente vai passar aqui os estilos eu não vou falar nada Você vai só assistir e tentar tirar suas primeiras conclusões, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora a gente vai começar a passar com um pouquinho mais de calma por cada estilo. Então, antes de eu começar aqui com borboleta, um detalhe que é importante na minha visão. Você mostra ter uma boa facilidade para nadar os quatro nados. Isso aí eu já percebia desde a época do petis. Então, você tem uma habilidade, uma facilidade para nadar. Mas hoje o que me parece é que faltam duas coisas para você nadar ainda melhor cada um dos quatro estilos. A primeira coisa é um pouquinho mais de cuidado com a técnica de nado. Então, não só sair nadando por instinto. Ter um cuidado de perceber o que você está fazendo. E o segundo ponto, que também tem muito a ver com isso, é ter mais calma na hora de nadar. Tanto na hora de treinar mais devagar, nos educativos ou em itens mais fracos. E também na hora de nadar forte, nada rápido. Também ter um pouquinho mais de calma para pensar no que está fazendo. Então, vamos lá começar aqui com borboleta. Vamos lá. Primeiro detalhe que eu acho importante você se concentrar. Você está dando para cada ciclo de braçada, basicamente uma pernada só. Então, repara aqui. Uma pernada. E aquela segunda pernada, ela quase não acontece. É só um movimento bem curtinho que acaba acontecendo. Vou passar três ciclos completos para você ver em velocidade normal. Chute e para. Chute e para. Chute e para. Então, você está aproveitando só a primeira pernada. Sendo que o nado borboleta, ele permite você aproveitar duas pernadas por braçada. Então, aqui já é um primeiro detalhe que você pode evoluir bastante. Então, eu fiz esse primeiro chute. Aqui, rapidamente, pode acontecer mais um chute para baixo e para cima. Que vai te dar mais propulsão para ir com mais velocidade para frente. Esse é o primeiro ponto no borboleta. Segundo ponto, é em relação à sua cabeça. Então, eu vejo que a cabeça está mexendo muito. Você mal entrou o braço, já está querendo olhar para frente ou subir a cabeça para respirar. Aí, você vai devolver a braçada. Você já começa a olhar para baixo. Então, você vai mexendo muito a cabeça. E isso acaba criando maior resistência da água contra você mesmo. Então, isso diminui a sua velocidade. Tá? O que eu achei bacana é a posição do seu quadril. Isso, enquanto eu filmava, eu já tinha reparado. Então, você não deixa o quadril afundar muito. Isso aí é bacana. Porém, esses dois pontos que eu te falei. Então, da pernada, que está acontecendo uma vez só. E da cabeça, que está mexendo muito. Eu acho que, num primeiro momento, são os detalhes que você mais pode evoluir no nado borboleta. Tá? Então, para você lembrar. Borboleta, prioridade número um. Usar essa segunda pernada para te dar mais propulsão. Prioridade número dois. Parar mais a cabeça enquanto nada. Não precisa ficar olhando para frente quando entra com a braçada. Nem olhando para o fundo, depois para frente. Aí, sobe e desce. A cabeça tem que ficar mais paradinha. Ela sai da água só na respiração. E muito mais por causa da força da braçada do que por um movimento da cabeça e do pescoço ali. Tá joia? Vamos passar por costas agora. Primeiro detalhe já começa aqui na ondulação. Então, queixo muito colado no peito. Isso prejudica bastante a posição de flecha. E você acaba também criando resistência aqui da água contra você mesmo. Tá? E também no submerso, repara que você já está dando a primeira abraçada. Sendo que o seu corpo está aqui e o nível da água está aqui. Se a gente pegar a raia de referência. Então, essa primeira abraçada teria que estar acontecendo quando o seu corpo estivesse aqui. E não aqui no fundo. Então, você precisa criar uma noção melhor de profundidade. O nado começa quando a gente está na superfície. E não um metro abaixo da superfície. Isso aí tem que ser treinado e criar essa consciência. A gente passa agora para o nado completo. Por enquanto, não me preocupa em nada a questão de pernada e altura de quadril. Tá? Acho que por enquanto a gente não tem que olhar para cá. Durante o nado costas, a posição da cabeça também não me parece estar comprometendo. Está deitada em uma posição boa. Só que aí a abraçada, que é o único ponto que a gente vai olhar aqui no costas, ela pode melhorar bastante. Por quê? Posição da mão. Então, tenta reparar aqui como a sua mão não está estendida. Estendida, não está espalmada. Os dedos estão moles. O punho está mole. Você está deixando uma curva muito grande na mão. O punho está dobrado. Os dedos estão bem abertos. E aí você acaba não tendo eficiência na abraçada. Porque a nossa ideia é conseguir empurrar a água para trás, para conseguir ir para a frente em velocidade. Para isso, a gente tem que ter a mão firme. Toda a palma da mão direcionada para trás para empurrar a água. Os dedos próximos e não tortos. E o caminho da abraçada, aqui está acontecendo bastante bolha, então não dá nem para a gente ver direito. Deixa eu ver na próxima. A gente repara aqui que a sua palma da mão está apontando para baixo e o punho não está firme. Então, se a gente empurra a água para baixo, a tendência é a gente subir. A gente não quer subir. A gente quer vir para cá em velocidade. Então, para isso, a gente tem que empurrar a água para trás em velocidade. Então, da próxima vez, se for na da costa, nos próximos treinos, você precisa concentrar um pouquinho mais em qual que é a posição que a sua mão está. No começo da abraçada, no meio da abraçada, no final da abraçada. Como que está a posição da mão. Para onde ela está apontando. Como é que está a firmeza dos seus dedos. E aí, quando isso estiver um pouquinho melhor, é que você vai começar a ter mais eficiência no nada. O rolamento de ombro está acontecendo. O ritmo da perna está bom. Mas essa abraçada, essa posição da mão, pode melhorar bastante. Vamos passar para o peito. Mesmo detalhe que eu falei ali do costas no começo do nado, a gente vê aqui na Filipina. Então, desde muito cedo, você já está olhando para frente. Aqui você já perdeu o alinhamento do seu corpo. E aí, de novo, o que acontece? Resistência da água contra você mesmo. Então, a gente tem que imaginar que na natação, a gente sempre quer ter o corpo mais alinhado possível. Porque um corpo bem alinhado, bem compacto, um corpo bem alinhado, ele diminui a resistência da água. O arrasto que a gente fala. Então, imagina que o seu corpo é essa linha verde. E que aqui, a água vai passar por você e vai criar pouca resistência. Qualquer ponto, vou desenhar de novo aqui a linha verde, que seria o seu corpo. Qualquer ponto que saia dessa linha, acaba criando maior resistência. Então, no caso aqui, está o seu corpo. E a sua cabeça, que poderia estar baixa, mantendo a linha desse corpo, ela já saiu aqui. Ela já está fora desse alinhamento. Aí o seu pé acaba ficando fora do alinhamento. E isso cria maior resistência da água contra você. Então, durante a Filipina, manter a cabeça mais baixa. E também criar melhor essa referência de profundidade. Porque aqui você estava muito fundo e já queria começar a nadar. Certo? Esse é o primeiro detalhe. É o que a gente fala quando a Filipina sai errada. O final da Filipina vem muito fundo. É o que aconteceu aqui com o seu nada. E aí, durante o nada do peito, alguns pontos para você pensar e tentar evoluir. Primeiro, igual borboleta. Cabeça mexendo muito. Então, o tempo todo a cabeça mexendo. Olha para frente, para respirar. Aí voltou. Aí já está olhando para frente de novo. Então, a cabeça em nenhum momento está parando, quietinha, para deixar o corpo alinhado. E no peito, isso aí faz toda a diferença. Tá? Então, a cabeça tem que ficar paradinha entre os braços. Na hora de respirar, é a força da braçada que faz a minha cabeça mexer. Faz a minha cabeça subir, desculpa. Não é um movimento do pescoço. E aqui, a gente vê que você está mexendo demais. Então, esse é um ponto importante. Segundo detalhe. Recuperou a braçada. Aí, tenta lembrar. Lá atrás da Elis, do Bira, te falando. André, conta, sei lá, dois segundos lá na frente com o braço esticado quando terminar a braçada de peito. Não foi assim que você aprendeu? Então, isso continua valendo. Mesmo nadando em maior velocidade, mesmo você sendo mais velho, o nada de peito precisa desse tempinho lá na frente. E o que acontece aqui, ó, é que você mal devolveu, sua perna quase não terminou ainda, e você já está abrindo os braços. Já está começando outra braçada. Né? Veja de novo. Recuperou. E já está abrindo. Aqui você acaba criando um ritmo de nado que não te favorece. Então, muito importante, independente de ser um nado em um ritmo mais lento, ou uma série de velocidade, é importante que tenha um tempo de pausa lá na frente. Para acertar a coordenação do nado peito. Ok? E um último detalhe também tem a ver com a braçada. Fica como sugestão, que é o que a gente tem pedido bastante. É para essa braçada não ser recuperada por dentro d'água, e sim rente a água. Até fazendo um pouquinho de espuma lá na frente. Tá? Porque recuperando mais rente a água, você acaba diminuindo também a resistência da água contra você. E isso favorece nadar mais rápido. Tá joia? Repara o lance da coordenação. Recuperou, já está abrindo. Recuperou, já está abrindo. Recuperou, já está abrindo. Ah, um último detalhe. Deixa eu voltar aqui. Você veio nadando, veio nadando, veio nadando. Eu vou soltar em velocidade normal a sua chegada, para você ver que você chegou dando pernada de borboleta. Então, numa competição, você seria desclassificado com essa chegada. Viu? Você deu uma pernada de borboleta ali, que não é permitida. O único momento do peito que você pode dar uma pernada de borboleta, é ali na Filipina. Ok? E para fechar, a gente vai ver aqui o crawl, que acaba sendo nada importante também, porque a gente tem uma quantidade boa de treinamento nesse estilo, e ele é importante para desenvolver todos os outros, e a sua capacidade física também. Então, já vamos voltar aqui para a ondulação. Então, a mesma coisa, estava fundo, já olhando para frente para dar a primeira abraçada. Então, a gente não olha para frente na hora de dar a primeira abraçada. A gente tem que saber onde está o nosso corpo, em relação à superfície da água, mesmo sem olhar para frente. Porque olhou para frente, adivinha, criou resistência da água contra você, já diminuiu a velocidade logo no começo do nada. Durante o nada aqui, eu vou falar sobre um detalhe, tá? Sobre dois, aliás. Primeiro, palma da mão. Está virada para baixo. Continua abraçada, palma da mão, para baixo. Continua abraçada, palma da mão. Então, quase toda para baixo, já um pouquinho para trás. E aí, só aqui, que a sua palma da mão está virando um pouquinho para trás. Lembra? A gente quer empurrar a água para trás, para poder ir em velocidade para frente. Ação e reação. Tá? Então, qual que é a sugestão aqui? Vou mostrar aqui na abraçada direita. Entrou com a mão. Aqui vai ficar o seu braço. Imagina que aqui é o cotovelo. Tá? E aqui é o seu antebraço. Certo? No final do antebraço, temos a sua mão. Ok? Então, entrou com a mão lá na frente, você vai tentar fazer essa posição de braço. Aí, o cotovelo mais alto do que a mão. Então, olha lá. Cotovelo mais alto do que a mão. E a partir dessa posição, é que você vai começar a empurrar a água para trás. Com os dedos apontando para baixo, a palma da mão virada para trás. E aí, essa braçada toda é que vai fazer você ir para frente em velocidade. Se a sua palma da mão estiver virada o tempo todo para baixo, você vai acabar fazendo força para ir para cima e não para frente. Ok? E o outro detalhe é durante a sua respiração, para os dois lados. Então, repara que você está respirando e seu braço está afundando muito rápido. Você ainda está respirando e seu braço já afundou. E aí, aqui, quando você volta, já está terminando a abraçada. Do outro lado, a mesma coisa. Respirou, já vai afundando o braço. E na volta, você já está terminando a abraçada. A ideia aqui é que você respire. E mantenha esse braço esticado lá na frente um pouquinho mais de tempo. Quando você estiver voltando a respiração, aí você vai posicionar bem o braço para começar a fazer a puxada para trás. Se você já entra afundando o braço na hora da respiração, a gente disse que você está perdendo o apoio da abraçada. Isso aí tem dois problemas. Ele prejudica a sua velocidade e pode gerar a longo prazo um pouquinho de dor no ombro. Então, procura concentrar bastante nesse detalhe também. Beleza? Então, repare que, embora você tenha uma facilidade para nadar e esteja treinando para nadar rápido, tem vários detalhes que você pode se concentrar para ter uma evolução. E aí o grande segredo é não querer chegar no primeiro dia depois de ver o vídeo. Ah, então agora eu vou arrumar tudo, porque também não adianta. Então, é ver o vídeo, falar, ó, hoje eu vou pensar em um detalhe do Borboleta e um do Costas. Hoje eu vou pensar em um detalhe do Crawl. Quando eu melhorar esse detalhe, eu penso no próximo. Aí você rever o vídeo, pergunta para os treinadores se está havendo uma melhora. A gente vai tentando te dar esse olhar que a gente tem de fora, né? Para quando a gente for filmar de novo, a gente reparar que houve mudanças, ok? Então, o trabalho é diário e ele requer muita atenção e dedicação, beleza? Capricha nos treinos, tanto na parte técnica que você viu aqui, quanto no esforço físico e de dedicação a tudo que for proposto, beleza? Um grande abraço!